Idosa declarada morte é encontrada viva em funerária três horas depois. Inscreva-se no canal e ative o sininho. O estado de saúde da senhora de 86 anos é desconhecido, uma investigação foi aberta para obter respostas sobre o ocorrido. Um caso atípico aconteceu em uma casa de repouso nos Estados Unidos. Uma idosa de 86 anos foi declarada morta às 11 horas e 15 minutos da manhã, porém, foi encontrada viva na funerária cerca de três horas depois, às 14 horas e 09 minutos. O incidente aconteceu no sábado, 4, e foi reportado pelo site de notícias O ABC News. De acordo com a reportagem, a senhora, que não teve a identidade revelada, vivia na casa de repouso Vaterzé de Rehabend Nursing Center, em Nova York, e foi dada como morta pela manhã. Após o ocorrido, a mulher foi direcionada, por volta das 13 horas e 30 minutos, para o OB Davis Funeral Homes, na localidade de Miller Place, também em Nova York. Foi quando às 14 horas e 09 minutos, perceberam que a senhora estava respirando. Imediatamente ela foi encaminhada para o hospital, mas não há informações sobre o seu estado de saúde. A ABC entrou em contato com a casa de repouso em que a mulher estava, mas não obteve retorno. A funerária, por outro lado, emitiu uma nota de esclarecimento, onde informou que, por respeito à privacidade e confidencialidade das famílias, que temos a honra de servir, não estamos em posição de comentar mais sobre o assunto. O caso fez com que uma investigação fosse aberta e está sendo conduzida pela Procuradoria-Geral do Estado de Nova York, em parceria com o Departamento de Saúde Local. Informação do portal JP